Lá vem a história da Emília! Na história da Calica, acompanhamos a jornada de uma jovem elefanta perdida na floresta em busca da sua manada. Vamos ouvir? Mas antes não esqueça de fazer a inscrição, ativar sininho para ouvir novas histórias e deixar seu like ao final! Era uma vez, uma elefanta de orelhas grandes, nariz alongado e uma dentuça afiada. A netinha mais velha que um dia iria substituir a avó sábia. Por mais que a avó quisesse que Calica aprendesse a ouvir os sons, a sentir os cheiros e a estar atenta aos perigos da floresta, a pequena elefanta só pensava nas brincadeiras que tanto a divertiam. Certa manhã, no passeio com a sua manada e de brincadeira em brincadeira, não deu conta que o tempo passara depressa e que a noite acabara de chegar. De repente, viu-se sozinha e ficou assustada, choramingando, pensou voltar para trás. Mas como, se não sabia o caminho de volta? Agora, só restava encontrar um lugar seguro. Encolheu-se no sopé de uma árvore e ali ficou à espera de ser encontrada, acabando por adormecer. Nasceu um novo dia e o sol iluminou o topo da grande árvore, acordando o seu morador, o Esquiloari, que se preparava para o seu passeio matinal, pata aqui, pata acolá, até que abrandou a passada. Calica, ele não queria acreditar no que via. Uma elefanta, encostada ao sopé de uma árvore, tentando esconder-se. Também Calica ficou admirada com o que via. Que animal estranho, pensou Calica. Dos seus olitos, começou por cair uma lágrima, depois duas lágrimas, eram tantas que rapidamente molharam as patinhas do Esquilo. Ei, vamos já parar com esta choradeira. Estou a ficar todo encharcado. Calica ainda pensou que estivesse a sonhar. Não, não estava a sonhar. Estava perdida na selva. Estou perdida. Não sei o que fazer. Chora me dava baixinho. Hum, nada de lágrimas. Vamos procurar soluções. Disse Ari. Calica sabia que não devia confiar logo em estranhos. Mas aquele Esquilo falador não lhe oferecia perigo. Muito brincalhão, o Esquilo saltou para a tromba da elefanta e moveu a sua cauda para a direita, depois para a esquerda, como se fosse limpa para brisas, enxugando-lhe as lágrimas e confortando o seu coraçãozinho. Apesar de esquisito e falador, também é divertido. Pensou a pequena elefanta. Além de ser brincalhão, o Esquilo gostava de ajudar e ocupava a sua cabecinha na procura de soluções. E as ideias não paravam de surgir. Eram tantas que não sabia qual agarrar. Até que acabou por escolher uma, confiante, deu uma cambalhota e gritou. Já sei! Esticou-se todo, como se quisesse ficar do tamanho de Calica. E explicou. Primeiro, temos de encontrar alimentos que cheguem para ti. Deves comer muito. Continuou. Também precisas de te refrescar. És tão grande que só no lago é que te poderás banhar. Aproveito e apresento-te os flamingos. Quem sabe poderão ajudar-nos. Como é que um animal tão fininho poderá ajudar-me? Resmungou Calica. Então! exclamou Ari. Se o tamanho fosse solução, não estarias aqui perdida. Os flamingos estão sempre no lago. Sabem das notícias que chegam pelas aves que migram. Quem sabe conseguem saber notícias da tua manada. Ou até mesmo saber para onde foram. Respondeu de imediato Ari. Aos zigue-zagues, esquivando-se para frente e para trás, lá iam Ari e Calica a caminho do lago, onde os aguardavam inúmeras surpresas. É tudo tão bonito e iluminado. Parece que as estrelas vivem no lago. Encantava-se Calica. Ari foi de imediato ao encontro dos flamingos para pedir ajuda e receber as novidades. Os flamingos acabaram por revelar o que tinham ouvido das aves migratórias. A avó sábia está à procura da pequena elefanta e enviou uma cegonha para guiar o caminho da Calica até a sua manada. Assim que o esquilo lhe contou a boa nova, a felicidade era tanta que Calica se divertiu a fazer repuxos com água enquanto se banhava no lago luminoso. Calica teria de aguardar pela chegada da cegonha. Os dias passavam e procurava sentir, ouvir e cheirar todo aquele novo mundo tão diferente do que conhecia. Ari, por seu lado, sentia-se feliz com a amizade da elefanta. Juntos, deliciavam-se com saborosos petiscos que iam encontrando na floresta. Frutas, folhas das árvores e até uns baguinhos de uvas por aqui e por ali. Os dois companheiros continuavam alegremente a sua aventura. Calica baloiçava ao ritmo dos sons da selva com Ari aos saltos e as cambalhotas na sua tromba. Nem repararam que um gavião há muito o seguia. Em um destes saltos, o gavião aproveitou para, num voo de rapina, agarrar o esquilo com as suas longas garras. Ao ver que o seu amigo estava em perigo, Calica, com toda a força, enrolou a tromba no pescoço do gavião. Este, surpreendido com a força da pequena elefanta, sem conseguir respirar, acabou por liberar Ari. Ufa! Não sabia que eras tão forte! Obrigado, Calica! Disse ainda a trêmulo, Ari. Até os animais que estavam ali por perto ficaram surpreendidos e aplaudiram com alegria. A mesma tromba que serviu para defender o esquilo, era usada agora para aconchegar e acalmar. Como estava assustado o pequeno Ari! Anoiteceu. A presença de Ari dava uma certa tranquilidade a Calica, mas a saudade da sua família não saía do seu pensamento. Certa manhã, a caminho do lago, Calica parou abruptamente. Ari sentiu de imediato o perigo e encolheu-se atrás das orelhas da elefanta. Eis que Calica tinha avistado uma hiena com mandíbulas muito afiadas, procurando a sua refeição. A jovem elefanta manteve-se calma, apenas apressou o seu passo e desviou-se da ameaça da hiena. Os seus passos eram longos e firmes, mas tão suaves que passaram despercebidos. De volta ao refúgio, Ari respirou de alívio e percebeu os progressos da jovem elefanta. O medo e os receios da selva já não a preocupavam. Calica aprendeu a sentir a presença do perigo e a estar mais atenta ao mundo que a rodeia. Agora, ao adormecer, já não chorava, mas concentrava-se em treinar a sua aguçada audição. Quem sabe, um dia poderia voltar a ouvir as passadas da sua avó. Um novo dia começou. E para sua surpresa, Calica avistou algo muito familiar. Levantou a tromba, bateu com as orelhas sobre a sua cabeça e abanou-se de um lado para o outro. Ari notou então a presença de uma girafa. Era Natan, a amiga das brincadeiras que costumava comer a folhagem mais alta que Calica não conseguia alcançar. Como tinha crescido? Pensou Natan. Surpreendida ao ver Calica, aproveitou o momento para comunicar as boas novas. Calica, a avó sábia e a manada estão todos ansiosos pela tua chegada. Um mensageiro vem a caminho. Brevemente estarás em casa. A jovem elefanta não ficou surpresa com as notícias de Natan. Cabisbaixa seguiu o seu caminho na companhia de Ari. Dia após dia, a elefanta treinava a sua audição e parecia ouvir sons cada vez mais distantes. Finalmente, Calica começou a entender os ensinamentos da sua avó. Sentia que já tinha aprendido muito e que era o momento de partir. Calica, o dia seguinte, Calica acordou bem cedo. Esperou que o sol aparecesse de mansinho e com ternura acordou Ari. Como se tivesse lido os olhos da elefanta, o esquilo percebeu que tinha chegado a hora da despedida. Calica passou a tromba pela sua cabecita e disse-lhe Aprendi contigo a perceber as mensagens que viajam no vento. Ensinaste-me a respeitar as regras da selva, a compreender o sentido da amizade, mas este não é o meu lugar. Vou encontrar a minha manada e um dia voltarei para continuar a nossa aventura. Ari olhou fixamente a sua amiga e levantou a sua patinha para se despedir. Afeiçoara-se a sua doçura, a sua presença e as suas grandes passadas. Infelizmente, tinha chegado o momento de Calica continuar o seu importante caminho. Sem repararem, uma cegonha surgia no cimo de uma árvore. Ari era a guia de Calica, que estaria sempre por perto, assegurando-se de que chegaria a sua manada. Calica pôs-se a caminho, não tinha coragem de olhar para trás. Ari trepou para cima do galho mais alto da sua árvore e seguiu-a com os seus pequenos olhinhos até onde podiam alcançar. Na grande travessia da selva e com a cegonha a seguir sempre as suas passadas, Calica descobriu o trilho das terras quentes, o caminho das serpentes, os silêncios profundos dos vales e as planícies vestidas de verde e ouro, onde, por vezes, parava para ganhar forças e continuar a sua viagem. O sol tocava no redondo cume da montanha e eis que Calica parou. Ao longe, avistou uma familiar mancha de vegetação. Respirou fundo, as lágrimas toldavam-lhe a visão. Acelerou a passada e mergulhou no verde denso, não conseguindo avistar nada durante largos passos. Até que, ergue-se à frente dos seus olhos, a silhueta de algo familiar, o olhar curioso de sua avó. Finalmente chegaste à casa! Disse a avó sábia. Fim! Fim!